Queridos amigos e amigas, desta cidade, prezados amigos que constituem a mesa, que configura a última oportunidade de encontro deste evento, caros amigos e amigas que representam as instituições espíritas desta região, queridos amigos e amigas frequentadores, do movimento espírita de Dias Dávila e de outras regiões de uma forma geral, que Deus nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, por intermédio dos seus mensageiros, os espíritos bons. Fridio Ficapra, o famoso físico nuclear da Califórnia, esse homem que atravessou uma série de desafios na América do Norte, que pôde acompanhar os célebres conflitos bélicos, os desafios mais extraordinários e notáveis e os acontecimentos mais tenebrosos que tomaram conta do Ocidente em termos internacionais, particularmente após a segunda metade do século XX, desde a Guerra do Vietnã, até os conflitos do Oriente Médio, que ele pôde acompanhar, passando pela corrida armamentista, da Guerra Fria, e outros momentos truanescos, de detenções sociais, de conflitos armamentistas, de problemas bélicos, que tomaram conta dos poderes políticos e das instituições e autoridades em geral, vai afirmar, no final da década de 60, a seguinte colocação, vejo para o futuro da humanidade apenas dois caminhos, o ser humano moderno, disse ele, ou opta pela bomba ou escolhe Buda, a expressão de Capra, esse homem do Nepal, esse homem que fez as experiências da contracultura da década de 60, que acompanhou o movimento hippie, e toda a mentalidade cultural que pregava o amor e o não à guerra, revela de maneira sucinta a preocupação de um lado na metáfora da bomba, e do outro lado, a expressão Buda, que em sânscrito, Buda não é o nome de uma pessoa, mas é um adjetivo, significa o iluminado, o ungido, o esperado, a semelhança na cultura hebraica, Messialá ou Messias, a semelhança na cultura grega, o enviado, a semelhança na cultura judaica, a expressão profeta, Buda, é a expressão que o grande físico escolheu para designar, a experiência do sagrado, do transcendente, do religioso, o ser humano só teria duas opções, a bomba ou a iluminação, que é a grande mentalidade de Capra, que mais tarde deveria ser colocada em uma das suas obras mais célebres, quando, escrevendo a respeito das tradições da física, especialmente quando ele consegue acompanhar o avanço da mecânica quântica, da física subatômica, da física das partículas, da energia, vai constatar que aquilo que os físicos quânticos conseguem concluir atualmente, a ligação e a interligação no chamado todo, nas manifestações que envolve o observador e o observado na experiência científica, isso é, estamos conectados, estou falando em uma linguagem muito simples, me perdoem os físicos que estiverem aqui, diz Capra que os esotéricos, os místicos, os religiosos, já haviam chegado à mesma conclusão seis mil anos atrás, através da interiorização, da espiritualização, da meditação e das experiências do sagrado, as experiências metafísicas, as experiências luminosas, o termo luminoso vem do teólogo alemão Rudolf Otto, que estabeleceu a experiência do luminoso como sendo a experiência psicológica de contato com o sagrado, Otto teorizou que o Numen seria a dimensão interna transcendente da criatura, e que mais tarde Carl Gustavo Jung, o psiquiatra suíço discípulo de Freud, vai se utilizar dessa expressão para estabelecer a experiência transcendente do ponto de vista psicológico que ele tão valiosamente coloca na sua teoria da psicologia analítica, Jung vai defender a ideia teorizando inclusive acerca da experiência de Paulo na estrada de Damasco como sendo essa experiência luminosa em que a criatura entra em contato com a dimensão transcendente, vai afirmar o psiquiatra de Zurich, eu não estou interessado em provar se existe Deus, se existe alguma coisa espiritual, se isso é real ou não, a minha preocupação é constatar que há algo de sagrado na psicologia humana, que há algo de divino na experiência emocional da criatura, que o ser humano é um animal religioso, é o único animal que dá sentido e significado às coisas, e se não consegue dar sentido e significado às coisas, adoece e não vive bem, é o único animal que tem a mania de fazer representações simbólicas ao seu redor, e graças a essas representações simbólicas, ele precisa disso para viver bem, emocional, física, socialmente, do contrário, ele pode ter uma morte social, o ser humano tem a necessidade do sagrado, dizia o grande psiquiatra de Zurich, mas o próprio Capra, no ponto de mutação vai dizer, nas suas conclusões, a ciência não precisa da religião, a religião não precisa da ciência, mas o ser humano precisa dos dois, era a forma dele concluir que a ciência e a religião são ramos do conhecimento humano, todos eles válidos, que é um problema da humanidade, foi ao longo dos tempos, negar a existência do outro campo, seja na intolerância religiosa da Idade Média, que procurou enclausurar o progresso do conhecimento e perseguiu criaturas notáveis como Galileu Galilei, Isaac Newton, Giordano Bruno e outras personalidades como Nicolau Copérnico e por outro lado, a ciência fanática que tentaria negar a possibilidade de algo fora do seu âmbito científico, numa tentativa absurda e até compreensível de tentar explicar todas as coisas e negar a realidade do religioso do transcendente, porquanto ao ser enclausurada durante muito tempo, a ciência teve que avançar sem a religião e fez o divórcio da própria estrutura religiosa negando qualquer colocação que tinha a ver com fé e estabelecendo a ideia de que graças a ela se poderia entender todo o universo compreender toda a vida e toda a existência humana lê do engano em verdade Capra na sua formulação científica vai dizer que a ciência é uma ferramenta válida para o conhecimento mas não é a única e a religião é outra ferramenta mas também não é a única e a religião examina através de uma lente que a ciência não tem a respeito de determinados objetos e da mesma forma a ciência tem um instrumental teórico prático muito diferente dos sistemas religiosos da terra e que a despeito de haver possibilidade de diálogo escreve Capra a verdade é que ambas as propostas de conhecimento são válidas porque na própria ciência nós não temos apenas um método e um instrumental teórico prático para lidar com todo o âmbito científico ninguém em sã consciência vai utilizar o mesmo método instrumental das ciências naturais da biologia da química por exemplo para examinar por exemplo fenômenos das ciências sociais das ciências humanas ninguém vai querer colocar fenômenos sociais dentro de um tubo de ensaio e examinar de maneira laboratorial porque as ciências sociais antropológicas psicológicas as ciências humanas exigem um outro método uma outra metodologia uma outra forma de examinar o fenômeno se há métodos de Capra instrumentais diferentes no próprio âmbito da ciência fora da ciência naturalmente que deve haver muito mais por outro lado na mesma época o notável mestre Sri Aurobindo esse notável espiritualista vai declamar o ser humano atual fez várias viagens da astronautica da aeronáutica da micronáutica da micronáutica um mundo infinitamente pequeno microscópico mas ainda não realizou a viagem mais importante que é a da psiconáutica a viagem em relação ao seu próprio psiquismo para se entender para examinar o próprio funcionamento comportamental e é por essa razão que é mais fácil quebrar um átomo na fissão nuclear do que destruir um preconceito Sri Aurobindo vai dizer de uma forma notável que é necessário fazer essa viagem para dentro e que a experiência do transcendente do sagrado do religioso é indispensável para isso o termo religião vem da expressão latina religio ou religare a depender das formulações porque há polêmica na área sobre a real etimologia originária a real origem da semântica da palavra religião mas todos são unânimes em afirmar todos os autores da filosofia da religião e da ciência da religião que religare ou religion está associado esses dois verbetes a vínculo a laço a relacionamento religare pode ser entendida como uma religação retorno uma reconexão dando a ideia ou colocando a priori o pressuposto que houve uma desconexão uma perda uma falta de comunicação e de contato e agora é necessário religar a criatura com o criador com o transcendente com o místico com o espiritual com o sagrado seja lá o que for a depender da abordagem que exceder mas religare também tem a ver com não apenas conectar espiritualmente com algo transcendente mas vincular através de laços a criatura consigo mesmo e com o próximo não foi por outra razão que Jesus sintetizou a lei e os profetas no amor a Deus no amor ao próximo e no amor a si mesmo essa trilogia do homem de Nazaré sintetiza o Torá e os profetas ou a lei e os profetas sintetiza toda a sabedoria israelita do passado e também sintetiza a proposta que ele houvera de apresentar na sua época porque tem a ver com vinculações com relacionamento seja o relacionamento com Deus com o próximo e consigo mesmo essa necessidade que está na base fundamental filosófica e até epistemológica de todas as religiões faz parte portanto da meta essencial das manifestações de religiosidade é por essa razão que quando nós pensamos em laço em vínculo a religião está de alguma forma dizendo para nós na sua colocação embutida que há um vínculo divino e ao mesmo tempo humano porque religião do contrário não seria religião já tem como pressuposto inequívoco já tem como conceito indispensável do contrário perderia o sentido porque esse é o sentido da religião religião está associada inevitavelmente a um vínculo divino e também o vínculo humano porque toda proposta de religiosidade tem a ver com o sagrado e o fraterno o fraterno tem a ver com a minha conduta perante o próximo e o sagrado a minha possibilidade de transcender é interessante quando a gente lê os textos de Allan Kardec a gente vai ver depois da humildade perante Deus a caridade em relação ao próximo é o maior mandamento e sintetiza todo o evangelho a humildade perante Deus é essa relação com algo maior que é a base fundamental de eu ser também humilde em relação ao meu próximo e a caridade para com o próximo é justamente esse mesmo sentimento que eu direciono para aqueles com os quais eu travo o contato essa portanto é a colocação inevitável o próprio Jung quando examinou essa experiência do sagrado vai dizer que há uma dimensão interna em nós sagrada a qual ele chamou de arquétipo o termo arquétipo vem da junção de duas palavras arque arcaico antigo e tipos marcas possivelmente ele colheu de Santa Irineu e dos neoplatônicos de Alexandria Plotino e outros para introduzir a sua psicologia analítica o arquétipo portanto é uma marca universal diríamos em uma linguagem mais simples é um padrão universal que está presente em todas as culturas por exemplo poderemos dizer que a ideia do masculino e do feminino está presente em qualquer cultura um outro exemplo a ideia da luz e da sombra está presente em qualquer cultura seja Deus brigando com Lúcifer que aliás eu acho o nome muito bonito Lúcifer quem quiser colocar o nome do filho Lúcifer eu recomendo porque Lúcifer em latim significa aquele que carrega a luz é o iluminado Cifer é aquele que carrega e Lúc em latim Fiat Lúc faça-se a luz então o que quiser Deus abençoe mas a verdade é que esse padrão se repete em roupagens diferentes a sombra e a luz o bem e o mal Shiva e Brahma na cultura hinduísta e assim a gente vai ver em várias culturas o yin e o yang as polaridades masculino e feminino bem ou mal direita ou esquerda certo ou errado são arquétipos a ideia da pessoa experiente e sábia Jung vai dizer é um arquétipo também a ideia da experiência da maternidade daí as figuras maternas grandiosas que estão presentes em várias culturas seja o Miemanjá seja a Maria Santíssima são portanto arquétipos que ele vai dizer que estão no inconsciente da criatura que ele chamava inconsciente coletivo mas ele vai dizer que a ideia do sagrado ou divino dentro também é um arquétipo aliás talvez seja o arquétipo mais forte que ele chamava de imagodei em latim imagem de Deus a expressão bíblica então essa ideia fez com que ele mais tarde elaborasse o conceito de self o si mesmo o ser profundo que eu sou o ser psíquico que eu sou que seria a ideia de um divino dentro de mim ainda que Jung não se preocupasse em acreditar ou não num Deus fora ele acreditava no Deus interno e é curioso notar que as neurociências atuais chegam a essa conclusão que há dimensões cerebrais na criatura ligadas a experiência religiosa através da neuroanatomia funcional esses aparelhos com emissão de pósitron de fótons tomografia computadorizada avançada e assim por diante em que a pessoa em oração ou fazendo experiência religiosa e determinada área do cérebro acionada esses aparelhos sofisticados que dá pistas de como o cérebro funciona dando a impressão de que Jung sem o saber havia teorizado sobre esses padrões que estão dentro da criatura Joseph Campbell o extraordinário mitólogo norte-americano o maior mitólogo de todos os tempos que deu toda sua vida ao estudo da mitologia vai dizer que os contos mitológicos e folclóricos são inconscientemente a tentativa da criatura de tentar explicar esses arquétipos esse mundo emocional muito difícil através desses contos não foi por outra razão que Jesus também escolheu contar parábolas para explicar coisas que são muito abstratas realidades que são muito difíceis de ser explicadas numa linguagem frontal daí ele começava as parábolas na sua maioria dizendo o reino dos céus é semelhante a e contava uma história o reino dos céus é semelhante a e contava outra história essas realidades vão gerar em Joseph Campbell a ideia de que em todas as culturas existe sempre contos folclore a respeito do sagrado e se nós recuarmos mais encontraremos na própria humanidade antes da chamada civilização no homem glaciário de Guns no período de Neandertal no período da Pela Lascada no período primitivo encontraremos na escrita rupestre nas cavernas desenhadas colocações que fazem alusão ao contato com os mortos ao contato com o sagrado ao contato com o divino refutando a ideia de que essa ideia de Deus e de religiosidade é uma coisa ocidental ou uma coisa de determinada instituição religiosa ou de algumas religiões que começaram a colocar isso na cabeça das pessoas porque antes da chamada civilização antes do chamado linguagem verbal antes mesmo do chamado ensino formal e ensino religioso porque na época não havia sistemas religiosos já havia no homem primitivo no homem ancestral essas crenças metafísicas como é que eles aprenderam? com que instituição se não havia instituição? chegando à conclusão que há uma dimensão interna religiosa aliás se a gente for examinar não vamos encontrar na história da humanidade uma cultura uma cultura que não fosse religiosa que não tivesse a religião predominando no seu meio se alguém aqui quiser contestar citando o comunismo soviético de Stalin que tentou de alguma forma através da cortina de ferro fazer uma nação ateia uma nação materialista a prática diz que ele não conseguiu porque no mundo proibido de cultuar religião na época de Stalin ainda assim o comunismo de Stalin não conseguiu impedir as crenças religiosas as experiências paranormais inclusive é um livro chamado experiências psíquicas além da cortina de ferro e quando esse regime na união soviética acabou e abriu espaço para uma nova mentalidade os grandes estudiosos perceberam que as religiões floresciam e já existiam que os cultos religiosos apareciam ali acolá demonstrando que já havia esses cultos na intimidade das criaturas que já havia essas formas de fé ali presente a neuroanatomia funcional avança para dizer que a área do cérebro específica ligada à religião o doutor Stuart Uff e o físico quântico de Harvard David Bon principalmente ao examinar pessoas em oração como rabinos judeus padres católicos pastores protestantes monges budistas em meditação em oração em alguns momentos com aparelhos esses aparelhos citados falando Deus Malmé Alá ressurreição Buda reencarnação hóstia missa qualquer palavra que tenha vinculação com religião que tenha um sentido religioso determinada área do cérebro era acionada a área ligada à glândula epífise ou pineal essa glândula pineal que produziria fótons o fóton é a partícula básica que constitui o raio de luz ou seja literalmente o cérebro se iluminava o doutor Vilayanu Ramachandran amigo de um dos grandes médicos que investigava o fenômeno o doutor Michael Persinger vai naturalmente trocar ideias com um grande médico e mais tarde Vilayanu Ramachandran neuropsiquiatra da Índia vai fazer uma experiência ainda mais profunda e dizer que aquele é um ponto divino mais tarde conversando com a física quântica professora de física da Universidade de Oxford a doutora Dana Zohar ela vai fazer uma experiência e vai dizer que ali está um ponto de Deus um ponto de luz e mais tarde vai fazer toda uma teoria baseada nessa experiência da glândula pineal chamada inteligência espiritual além da inteligência intelectual além da inteligência lógico-matemática formal além da inteligência emocional de Daniel Goleman haveria uma inteligência espiritual que tenha a ver com as coisas sagradas com o senso de qual é o meu sentido da vida de onde eu vim para onde eu vou o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo que estaria associada a essa inteligência espiritual e Dana Zohar essa notável especialista vai declarar que nós somos seres não apenas materiais mas seres quânticos mais tarde o doutor Jim Hammer o famoso especialista de genética humana que colaborou com o projeto do genoma humano nos Estados Unidos na América do Norte mais tarde vai examinar o gene que ele chamou de VMAT2 e vai dizer que esse gene é o gene responsável pela crença que a tendência a crer é algo que está na estrutura da criatura por isso que o ateísmo nunca fez cultura coletiva sempre houve pessoas ateias descrentes e céticas de maneira isolada mas nunca houve um movimento expressivo de ateus porque é uma tendência em nós de crer e Jim Hammer vai dizer a crença é estrutural da criatura agora a religião é uma questão de escolha de opção é social e a não religião também porque nós temos a tendência de acreditar em muito mais coisas do que não acreditar a maioria das coisas que a gente acredita a gente não pode provar a gente não pode verificar por exemplo eu cheguei aqui eu acredito que essa estrutura aqui material foi bem construída e que não vai cair na cabeça nossa não vai matar todo mundo aliás certa vez eu estava na palestra eu falava isso dizendo que a gente não tem segurança de nada porque aqui pode cair as pessoas começaram a levantar começaram a ir embora com medo para receber uma bala perdida na rua mas enfim essa insegurança eu não posso provar porque eu não convencer com engenheiro e com arquiteto eu não tenho noção de engenharia estruturalista eu não tenho a planta dessa estrutura dessa construção para confirmar que isso daqui foi bem construído que não vai cair na minha cabeça por uma questão lógica de bom senso dos antecedentes daqui de saber que isso daqui é frequentado comumentemente que não acontece nada eu chego a uma questão de bom senso que isso daqui é seguro para nós mas eu não posso provar eu nunca vi o vírus da AIDS eu nunca vi uma bactéria com exceção das pessoas que trabalham no laboratório porque alguém vai dizer ah mas tem gente que trabalha e com microscópio mas tem gente você não você nunca viu como é que você acredita em alguém que falou e que viu no microscópio com exceção de quem trabalha no laboratório nós não vimos bactérias vírus seres microscópios mas a gente acredita porque alguém falou a gente não viu a gravidade mas a gente acredita a gente não viu a camada de ozônio mas a gente acredita a gente acredita até no amor mas não pode provar em laboratório né e aí eu vou eu vou um pouco mais se a gente parar pra pensar quando você pega um ônibus ou pega um avião você não tem um atestado de sanidade mental do motorista do piloto você acredita que vai tudo bem mas você não pode provar você não sabe se ele está num surto psicótico e resolveu se suicidar levar você junto você acha você está no restaurante você acredita que a comida foi muito bem feita foi muito bem elaborada e que o cozinheiro não teve um surto esquizofrênico e resolveu te matar botando veneno na comida ninguém vai ficar ninguém numa certa normalidade mental vai ficar desconfiando disso você acredita mas não pode provar você acredita que é ali naquele momento o garçom eu sempre digo trate bem os garçons porque você não sabe antes de seu prato chegar a você a dependendo do tratamento que você deu a ele o que é que ele pode ter colocado como tempero em cima da sua comida você não pode provar você não pode provar mas você acredita você confia e se eu for citar aqui eu passo a noite toda citando exemplos de coisas que a gente acredita mas a gente não viu e não provou não confirmou materialmente então essa é a realidade por isso que Jim Hamer vai dizer que é impossível viver no mundo descrendo de tudo que boa parte das coisas a gente acredita sem ter visto sem ter confirmado sem ter provado sem ter experimentado mas os estudiosos vão além e vão chegar à conclusão dos benefícios da religião vão dizer que a religião faz bem a criatura o próprio Jung na época dele foi uma voz isolada quando discordou de Freud e asseverou os meus pacientes que tem religião superam determinado transtorno mental de uma maneira melhor tem uma convalescença de determinados procedimentos cirúrgicos mais rápido lidam com problemas emocionais e psiquiátricos de uma maneira muito mais saudável do que aquele que não tem fé nenhuma hoje as experiências acadêmicas são unânimes em dizer que normalmente quem tem religião e quem lida com a religião de maneira saudável não fanática é claro de maneira saudável é uma pessoa mais saudável tem mais saúde é Herbert Benson o grande médico de Harvard na obra medicina espiritual fez várias investigações e chegou à conclusão que a oração na religião não é apenas um efeito psicológico porque ele fez experiências com pessoas que recebiam oração e não sabia o que estava recebendo para comparar com um grupo que não recebeu oração e o resultado foi alarmante ele repetiu mais de mil vezes a experiência essas experiências chegam à conclusão que há um benefício na experiência religiosa Rafael Vogam e psicólogos transpessoais chegaram a dizer de uma maneira muito notável que o indivíduo que medita tem efeito e eles mediram colesterol pressão arterial funcionamento cardíaco funcionamento cerebral o nível de cortisol no organismo em pessoas que meditam e pessoas que não meditam e o resultado foi alarmante dando a entender que a experiência religiosa tem benefícios inestimáveis tem benefícios que nós não estamos ainda compreendendo ou abarcando de maneira geral de maneira total a verdade é meus amigos que a proposta da religião sempre foi vista com preconceito principalmente no passado o Will Duran o famoso historiador americano depois de fazer 40 volumes sobre a história da civilização depois de realizar uma série de experiências para resumir toda a história humana foi quase 40 volumes aliás com a sua esposa para fazer a história de toda a humanidade e ele chegou a algumas conclusões a primeira delas ele disse quase sempre a humanidade foi governada mais por guerreiros do que por filósofos quase sempre os administradores do mundo eram hábeis na manipulação da guerra na estratégia militar do que necessariamente eram pensadores para de alguma forma refletir a respeito da vida das pessoas segundo item ele vai dizer quase sempre quando as sociedades desconsideravam desconsideraram a família a sociedade não sobreviveu foi assim em Roma quando os patrícios largaram os filhos com os escravos foi assim na Grécia quando os filhos eram educados para a guerra Atenas Esparta foi assim na Idade Média quando os métodos da catequese encaminhavam os filhos longe da família e assim por diante a sociedade não sobreviveu quando as famílias foram desconsideradas e o Ilduran vai concluir dizendo a maioria das guerras da humanidade foram de religião foram guerras entre religiosos essa afirmação de Ilduran gerou um preconceito na época e uma resistência até hoje ora bem se a maioria dos conflitos é de religiosos a religião não tem nenhum benefício foi isso que acabou gerando foi essa conclusão que algumas pessoas acabaram tendo a respeito da religião mas a grande verdade é que se a civilização está como está e hoje todos os estudiosos que examinam a problemática todos os pensadores que refletem sobre o assunto chegam à conclusão que a civilização é filha da religião que a nossa civilização está aí por causa da religião a nossa civilização não seria construída como é se não fossem os grandes livros sagrados das religiões que foram os códigos civis e até os códigos do direito penal ao longo da humanidade que regulavam a vida dos povos se a gente tirar a religião da história da humanidade a gente tira mais de 70% das experiências simbólicas do ser humano e a humanidade seria muito mais pobre se a humanidade está como está com todos os seus defeitos ainda assim se deve à ética religiosa as conquistas da religião por isso o espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier vai dizer que a religião nasceu no berço rústico do medo no berço rústico do medo é que vai dizer que o homem primitivo tendo medo das coisas que não entendia através do medo e do instinto de conservação da vida porque o medo é filho do instinto de conservação da vida esse medo que geraria a reação de fuga ou de combate clássico do medo quando eu tenho medo eu quase sempre reajo é um mecanismo instintivo ou enfrentando o objeto ameaçador ou fugindo e esse homem primitivo para lidar com isso no sentimento de destruição começou os sacrifícios e esses sacrifícios eram sentimentos iniciais do sentimento religioso olha que coisa é que vai dizer que através do medo surgiu o holocausto e o sacrifício que era oferecido algo divino estabelecia os primeiros contatos do homem primitivo com o sagrado com a divindade essa ideia de Emmanuel é extraordinária porque Allan Kardec examinando a problemática vai chamar lei de adoração essa lei que está presente nas dez leis morais que regem o cosmo e que tem a ver com o sentimento religioso da criatura Allan Kardec em uma plena época de negação da ciência porque na época de Kardec a ciência negava qualquer ideia na época de Kardec alguém se dizer religioso era visto como alguém que era ignorante que não sabia pensar que não sabia raciocinar que tinha alguma idiotia que era vítima de imbecilidade havia livros na época de cultura e de filosofia dizendo quem ora hoje em dia somente alguém que é imbecil que não sabe pensar era a ideia da ciência do século XIX era um mundo cientificista os grandes autores da época alguns admiráveis como Nietzsche que na sua obra assim falava Zaratustra disse que Deus morreu Deus está morto até uma piada que diz que Deus disse Deus está morto assinado Nietzsche e aí Deus escreve Nietzsche está morto assinado Deus enfim a verdade é que existe essa mentalidade existia essa mentalidade de que Deus morreu Thomas Edison por exemplo esse homem admirável que criou a lâmpada elétrica o fonógrafo e outros inventos esse homem admirável a despeito do seu grande brilhantismo intelectual chegava a dizer eu não dou dizia ele eu não dou 20 anos no século XX ele acompanhou o final do século XIX eu não dou até a década de 20 do século XX para a ciência descobrir tudo ter resposta para tudo e a humanidade não precisar mais de fé e de religião bem se viu como ele estava enganado embora fosse um gênio e assim outras criaturas como Claude Bernard o grande biólogo francês ou Michael Bakunin que chegava a dizer nas suas teorias socialistas ele que era contemporâneo de Karl Marx que a religião é uma demência coletiva ou o próprio Marx que dizia embora admirável que era a religião é o anestésico das massas é o ópio do povo ele tinha uma certa razão porque era a religião que ele conhecia na sua época Marx quando viu a exploração da população os trabalhos inadequados as péssimas condições de vida do trabalhador ele propôs toda aquela teoria sua admirável na sua época que era a única forma que ele enxergava de uma melhora social pelo menos na sua época mas ele tinha uma certa resistência à religião porque ele via a religião alienando as criaturas religiosos manipulando as pessoas e por isso ele se colocava contra ele não teve oportunidade na época dele de conhecer uma doutrina libertadora como era a doutrina espírita não obstante Allan Kardec já está encarnado e já está colaborando com a produção do pensamento espírita mas o espiritismo meus amigos vai ser a doutrina filosófico-científica que vai examinar de maneira sem precedentes e com todo respeito aos pesquisadores de religião atual eles estão chegando lá naquilo que o espiritismo já falava 150 anos atrás porque o espiritismo quando examina a lei de adoração Allan Kardec faz um estudo antropológico do desenvolvimento do sentimento religioso do holocausto dos sacrifícios humanos o indivíduo mata o outro ser humano e oferece a sua vida para que no seu medo por isso Emmanuel tem razão o sentimento religioso nasceu no berço rústico do medo para que no seu medo ele achava que matando uma vida e oferecendo a vida a sua vida seria poupada pelos deuses lentamente ele percebe que matando aqueles que faziam parte do seu clã ele ficaria sozinho e também seria vítima de um animal feroz de um terremoto de uma agressão natural de uma tempestade e também ficaria uma situação difícil ou até morreria ele passa a preservar o seu clã e matar outros clãs oferecendo as suas vidas aos deuses surgem aí as tribos e as guerras que surgia a princípio de um sentimento religioso mais tarde ele passa a poupar a vida humana e matar animais na época de Jesus era muito comum o sacrifício de animais por exemplo mais tarde ele passa a sacrificar plantas até hoje a gente tem um pouco de resquício disso quando a gente leva as flores ao cemitério é essa reminiscência que está em nosso inconsciente para chegar o momento que Kardec vai dizer até o momento que o indivíduo compreende que o maior holocausto que o maior sacrifício o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício dos vícios é o sacrifício das imperfeições é o sacrifício das paixões o mais dotável sacrifício a Deus é o sacrifício da transformação moral para melhor vai dizer Allan Kardec de uma maneira extraordinária é que vale dizer sacrificar o egoísmo sacrificar o orgulho sacrificar a presunção sacrificar a mágoa e superar essa ideia de que a religião adoece muita gente falava isso no passado na época de Kardec e depois a religião gera pessoas fanáticas adoece a mente da pessoa a religião adoece como o futebol também adoece quantos fanáticos por aí que vão para a torcida para matar a outra torcida para jogar bomba para assassinar a torcida do outro time em um verdadeiro espetáculo de ferocidade irracional então não é a religião que causa isso é a criatura doente que usa da religião como usa do futebol a criatura atormentada ela vai utilizar o que tem a ferramenta que tem e ali através daquele instrumento vai naturalmente viabilizar suas paixões colocar para fora os seus conflitos até sobre espiritismo quanta gente boa falou mal do espiritismo aqui para nós pisando na casca de banana o doutor Juliano Moreira esse notável psiquiatra talvez o maior psiquiatra do Brasil esse homem que se correspondeu com Alberto Einstein que recebeu Emílio Kreplin o maior nome da história da psiquiatria esse intelectual cuja tese de doutorado chamou a atenção do mundo mas aqui para nós com todo respeito ele não conhecia a doutrina espírita chegou a dizer o espiritismo é uma fábrica de loucos porque o que ele conhecia de espiritismo é o povo se estribuchando caindo no chão dizendo que está recebendo espírito isso não é espírito é desequilíbrio nervoso e até algum tempo aqui no interior devia haver como também em outras cidades eu passo por algumas cidades e ainda há resquícios disso que a pessoa que frequenta o centro espírita é psicopata ela entra no centro espírita e é tomada por uma entidade satânica cai no chão ou então vira uma atormentada mental não faz muito tempo eu estive em uma cidade e quando eu estava entrando para a palestra no centro espírita eu ouvi alguém dizendo cuidado não entra aí não porque se passar pela frente do centro espírita o bode preto sai e pega a pessoa quer dizer é essa mentalidade que vai passando as pessoas nem questionam nem se perguntam e vai acreditando nessas fantasias nesses mitos nesses medos nesses receios e aí o espiritismo oh se você se meter com essas coisas você fica maluco aqui para nós eu nunca vi um espírita ficar maluco agora eu vejo muito maluco ficar espírita que é outra coisa que é bem diferente então nós vemos essa relação com a religião mas a grande meta do espiritismo em particular e das religiões em geral é promover religiosidade ou espiritualidade em uma bela mensagem o espírito Emmanuel no prefácio da obra nosso lar de André Luiz vai dizer a humanidade precisa muito da religião do espiritualismo do próprio espiritismo que aí está com uma grande proposta mas sobretudo precisa de espiritualidade porque a religião é o rótulo que eu abraço sou católico sou protestante sou budista sou Hare Krishna sou candomblézeiro sou pai de santo sou espírita sei lá o que for esses são os rótulos mas o que é que eu faço daquela doutrina que eu abraço ou seja o conteúdo que eu trabalho a partir da mensagem que eu acredito porque numa mesma doutrina como é a admirável e respeitável igreja católica romana por exemplo nós tivemos nós tivemos nessa doutrina uma personalidade como torquemada odiento torturador que fazia as pessoas morrerem na sua frente com torturas que fazem das torturas dos regimes ditatoriais do século XX coisa de criança a perseguição a perseguição da inquisição espanhola o Inácio de Loyola e outras criaturas é de ondas mas na mesma igreja a gente teve madre Teresa de Calcutá São Francisco de Assis Teresa d'Ávila João da Cruz Santo Antônio de Pádua e tantos tantos outros então não é a religião culpada são as criaturas que distorcem que quer fazer da religião aquilo que é do seu capricho que ao invés de se submeter à mensagem quer transformar a mensagem para que a mensagem seja um veículo das suas paixões no próprio espiritismo a gente tem isso criaturas que em vez de tentarem seguir a proposta maravilhosa da doutrina querem modificar o espiritismo ao seu bel prazer então meus amigos na religião nós temos uma grande ferramenta para buscar a espiritualidade certa vez um jovem recém formado na Sorbonne em Paris de medicina pegou a condução do trem para viajar ao interior da França a fim de exercer a sua profissão ao pegar o trem ele senta ao lado de um senhor idoso já a idade bastante avançada e ao sentar do seu lado ele começa a conversar e ao perguntar do senhor que livro era aquele que ele tinha na mão o senhor mostra era o novo testamento a bíblia no seu novo testamento o evangelho de Jesus e o jovem começa a dizer você está em pleno século XIX no auge da ciência e você ainda se presta a isso a ler uma coisa dessa olha eu vou lhe dar o meu contato você vai me dar o seu e a gente vai se corresponder eu vou enviar a você alguns livros de medicina de ciência para que você deixe essas coisas para lá para que você possa agora adquirir a boa cultura a nova mentalidade e deixar essas coisas porque essas tradições religiosas são coisas para manter a gente na ignorância e falou 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 entusiasmado e o idoso sorria escutava como um bom sábio pedia para que ele falasse mais e no final quando iam descer trocaram trocaram os contatos e quando o jovem recém formado em medicina pela Sorbonne desceu do trem da condução e olhou o papelzinho com o contato do homem estava nada mais nada menos escrito Louis Pasteur o pai da microbiologia esse homem que abalou a própria Sorbonne e que recebeu a maior homenagem que a Sorbonne já prestou a alguém vivo mas que não desconsiderava a mentalidade da religião como Golda Meir como Gandhi como Alberto Einstein e outros que admiravam a religião como sendo uma das ferramentas mais importantes para a humanidade porque porque promove espiritualidade a religião em si mesma não faz nada por nós porque a religião não é um remédio que a gente compra na farmácia toma e já fica bom a religião é um convite à educação dos sentimentos à educação do comportamento a religião é uma ferramenta que a gente tem para ser uma criatura melhor a religião por si mesma não causa milagres é a criatura que a partir da religião tem um mapa o mapa do tesouro mas quem vai ter que caminhar seremos nós então o espiritismo meus amigos também propõe essa realidade quando vai dizer que mais importante do que ser espírita ou não ser espírita é ser um homem de bem é ser uma criatura do bem que adianta ser espírita como eu já falei para uma pessoa a pessoa disse Flávio eu não gosto muito do espiritismo não porque eu acho o espiritismo um negócio tão desanimado uma coisa assim tão devagar uma palestra um passe eu gosto do tambor eu gosto da coisa animando eu disse vá para lá meu filho seu lugar é lá é melhor você ficar lá e ser um ótimo religioso uma pessoa honesta de bem do que ser um péssimo espírita porque o espiritismo não tem preocupação de converter a humanidade até porque o espiritismo já fala que isso não serve não funciona porque nós estamos em níveis diferentes de consciência há pessoas que precisam do amuleto precisam da estátua é uma necessidade psicológica só se sentem bem se orar com o terço nenhuma crítica é válido já outras pessoas tem uma relação diferente com o sagrado como nós temos níveis diferentes de religião aquela religião serve muito bem para aquela pessoa daí eu vejo pessoas criticando o método de algumas religiões eu digo realmente eu concordo com você o método não é dos mais ideais mas você já imaginou a Bahia como é sem essas religiões ah mas é fanático é melhor que ele seja fanático na religião e dê 10% do seu salário à igreja do que ele dá o salário todo em bebida alcoólica do que ele dá o salário todo em prostituição é melhor ele dar 10% e ser fanático na religião do que ser fanático em cachaça ser fanático em sexo sexolatria então a religião cumpre o seu papel para os diferentes níveis emocionais estágios de consciência o espiritismo explica isso por isso que o espiritismo não quer converter ninguém quer explicar para que as pessoas conheçam expõe sem impor mas cada criatura é livre para fazer o que quiser o apóstolo Paulo dizia tudo me é lícito mas nem tudo me convém eu tenho um livre arbítrio mas terei que assumir as consequências da minha conduta para concluir a nossa consideração que diferença faz como eu dizia a esse colega ele dizia mas você não fica chateado porque eu vou eu disse na ave maria eu quero que você vá lá é melhor você ir lá do que ficar aqui perturbando querendo colocar o tambor aqui é melhor lá porque lá você vai ser uma pessoa do bem realmente dedicada porque o mais importante meu amigo é a espiritualidade é ser espiritualizado porque a religião é a capa o espiritismo se propõe explicar uma série de coisas mas outras doutrinas também tem as suas explicações os espíritas nós achamos que o espiritismo tem uma quantidade de explicações maiores e mais detalhadas sobre a vida espiritual mas tem gente que vai discordar de nós vai dizer que o catolicismo é que tem mais explicações vai dizer que é outra doutrina e é válido mas o mais importante é eu ter espiritualidade diante das questões e o que é espiritualidade? espiritualidade é eu estar por exemplo com câncer terminal e estar numa atitude madura espiritualidade é eu ter perdido meu filho pequeno meu filho ter morrido e eu não estar em desequilíbrio causando confusão eu estar sofrido eu estar chorando eu estar com lágrimas de sangue porque a dor da saudade é inevitável é uma dor que a gente morre uma parte de nós quem perdeu o filho sabe o que eu estou falando parte de nós morre com ele parece que algo por dentro se quebra e nunca mais nós somos os mesmos somente o bem que a gente faz aos outros somente a dedicação ao meu próximo é que vai diminuindo um pouco as lancetadas da saudade nos sentimentos mas espiritualidade é eu estar sofrendo eu senti a falta mas eu estar com toda a dignidade com toda a postura moral sem causar perturbação nas pessoas espiritualidade é como narra o espírito Emmanuel na obra Ave Cristo é um cristão que está passando com seus dois filhinhos pequenos um romano cruel passa montado num cavalo para detecta os cristãos e passa por cima dos seus filhos com o pato do cavalo estraçalhando-os ali na frente do indivíduo o indivíduo ajoelha recolhe os destroços dos filhos chora e começa a orar pelo perseguidor que se vai quando nós conseguiremos isso não teremos mais problemas na nossa evolução espiritual estaremos com as portas da evolução aberta o próprio Emmanuel para concluir narra em Ave Cristo as seguintes colocações diz ele que um soldado romano um senhor de escravos descobre que o seu escravo de maior confiança Rufo era cristão arrasta-o para que ele confesse que é cristão e ao mesmo tempo abandone aquela crença Rufo disse Senhor eu sempre te fui fiel sempre respeitei a vossa decisão e nunca lhe desrespeitei nada nem lhe infringi nenhum código sempre fui obediente mas eu não posso negar sou cristão e o Senhor vai dizer mas você vai ter que negar a sua crença agora desfaça-se da sua convicção do contrário você vai morrer miserável e Rufo levanta a cabeça olha para os olhos do seu capataz e diz do ponto de vista político social eu sou escravo mas do ponto de vista interior Jesus me deixou totalmente livre e essa liberdade me faz não voltar atrás o homem disse você vai voltar dá o sinal e três pessoas entram no ambiente suas duas filhas e a sua esposa duas filhas adolescentes e ele disse se você não negar sua crença agora agora eu vou vendê-las num leilão de escravos aqui e começa a dar o sinal os compradores começam a dar lances e ele começa a chorar lágrimas começam a descer dos olhos ele olha para Rufília para outra filha para Dioclésia a sua esposa e diz não posso negar não posso negar então um senhor de escravo diz eu compro por X e comprou as três pega as três e passa por ele e antes de se desvencilhar diz baixinho no seu ouvido meu amigo fica em paz tua mulher e tuas filhas estão bem comigo porque eu também sou cristão Rufiton dá um sorriso o senhor amarra diz emana na sua pena belíssima através de Chico Xavier amarra os seus braços em uma liteira de cavalos romano e os seus pés em outra cavalaria e dá o sinal para que ele dispare em sentido contrário ele é despedaçado mas Emmanuel narra a festa espiritual com que ele é recebido no além túmulo o seu despertar com a corte de anjos e ele chega a dizer se eu soubesse que seria essa felicidade eu teria entregue minha vida antes essa plenitude e esse espírito Rufo mais tarde reencarnaria como aquele que a gente conheceu como Eurípides Bassanufo o grande apóstolo mineiro do triângulo mineiro da cidade de Sacramento no começo do século XX esse homem admirável espiritualidade é aquilo que Madre Teresa de Calcuta fazia senhora disse alguém que teve a sua vida salva por uma gangrena na perna e que ela cuidou de tal forma que evitou que a gangrena evoluísse senhora quando todos se afastaram inclusive minha família que a gangrena exala um odor nauseante a senhora cuidou de mim e eu sou párea os páreas na Índia não são nem olhados nos olhos são desconsiderados excluídos e assassinados eu sou párea a senhora cuidou de mim quero perguntar a senhora qual é a sua religião para que eu possa seguir e Madre Teresa de Calcuta vai dizer a minha religião é o amor o amor é a minha religião meu filho se você quer seguir a minha religião ame que você está seguindo a minha religião porque ele era hinduísta e ela era cristã senhora e o seu Deus quem é o seu Deus qual o seu Deus me explica como é o seu Deus para que eu possa adorá-lo em forma de gratidão e ela vai dizer o meu Deus é você o meu Deus é você se você quer amar o meu Deus ame a você mesmo porque meu Deus é você que é meu irmão que é mulher extraordinária ou como Francisco de Assis para concluir diz o espírito ignotos através de Divaldo Franco que é quando ele começava sua missão na terra caminhando para lá e para cá alegre depois de ter visto as primeiras experiências mediúnicas admiráveis Francisco Bernadone ou Francesco Bernadone como se queira ao caminhar entusiasmado pela famosa Assis ele vê um grupo de leprosos tocando e tilintando metais que anunciavam na Idade Média a doença maligna lepra lepra afastai-vos afastai-vos Francisco Paró era alguém que estava na cultura da Idade Média e teve medo como todo mundo na época tinha teve medo e a reação dele foi correr mas algo dentro dele dizia que ele tinha que ser diferente ele olha então para um deles cujo estado de rancenias e já estava em estado avançado a garganta aberta como se fosse uma flor despedaçada a narina era uma carantonha uma das pernas enfaixadas em pano miserável caminhando com dificuldade com as mãos erguidas dizendo uma moeda uma moeda ele para mexe nos bolsos consegue algumas miseráveis moedas e sai a correr para entregar ao homem coloca ele nas mãos dá a meia volta e começa a pular de alegria havia vencido o medo da doença havia conseguido o primeiro desafio e começa a cantar começa a correr mais só que ele tem uma sensação de que o homem continuava com as mãos estendidas e narra o espírito ignoto que ele para dá a meia volta e quando vê o homem com as mãos estendidas ainda apesar das moedas ele não sabe o que dar não tinha mais nada para dar e veio uma sensação que ele só tinha ele para se dar que a grande meta da terra não é apenas dar coisas mas é se doar é se dar ele então saiu às pressas abraça o enfermo e dá-lhe um beijo desmesuradamente na boca e quando abre os olhos ouve a voz sou eu Francisco era Jesus disfarçado e a meta de Francisco começa a partir daquela experiência mediúnica daquela experiência espiritual que ele teve com Jesus portanto meus amigos a religião é importante a ferramenta de fé o sistema de fé que eu tenho e que me ajuda a compreender a vida que me ajuda a entender a existência é essencial porque à medida que eu compreendo e a depender da forma como eu compreendo eu vou agir no mundo mas mais importante não é eu ter uma religião é eu senti-la não é o saber apenas de memória porque quantos de nós sabemos trechos aí do evangelho de memória citamos trechos a prece de Caritas trechos do novo testamento trechos da obra kardeciana de cor mas a questão não é saber de cor a questão é sentir viver porque a gente sabe de cor que a alma é imortal mas porque a gente tem medo da morte porque a gente sabe da imortalidade mas a gente não sente a imortalidade o grande desafio nosso é converter o que a gente sabe em sentimento em sentir porque saber é importante porque se eu não sei eu não vou nem fazer eu preciso discernir para depois aplicar mas pelo fato de já estar sabendo não quer dizer que eu já esteja vivendo por isso que os cristãos sabiam até menos do que nós tinham bem menos conhecimentos do que nós mas se entregavam à arena cantando porque eles se sentiam imortais era um sentimento que já havia sido internalizado e é esse o desafio nosso é esse o desafio que nós devemos empreender dia a dia noite a noite num exercício constante até o momento que a gente supere os instintos que ainda predominam em nós o instinto da agressividade o instinto da conservação o instinto da procriação isto é da obsessão apenas no prazer os instintos mais básicos para que essas sensações se transformem em sentimentos superiores e possamos dizer erguendo os pensamentos aos céus dessa forma Senhor louvado seja Senhor na glória do lar celeste pelo bem que nos trouxestes do evangelho redentor na tarefa renovada que o teu olhar nos consente de espírito reverente clamamos pelo teu amor pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva nossa oração rompe a treva escuta nos mestre e vem vem retificar nosso passo na estrada corrigida sustenta nossa vida na luta do eterno bem dá-nos Jesus tua benção benção que conforta e levanta para que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós faz de Jesus de nós todos na caminhada incessante a todo momento a cada instante possamos ouvir-te a voz ampara-nos a esperança socorre a nossa pobreza liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição mestre Celso da verdade em todo momento a cada parte ajuda-nos a guardar-te no templo do coração muita paz ampara-te 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 Legenda Adriana Zanotto